Fala galera, beleza? Seja o Drástica e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos iniciando aqui o episódio 15. 15? É 15, produção? Sim. Episódio 15 da nossa série de aldeídos. Mentira, mano. É aldemotes, é porque eu tô com nota vermelha em química. Enquanto o álcool é o que tem uma hidroxila, o aldeído, ele tem uma carbonila. Mano, o químico é difícil pra caralho, né, velho? Pelo amor deus. Dá zero pra ele. Mas enfim, galera, estamos aqui iniciando o episódio 14. O cara, é 15 da nossa sériezinha de aldemotes. Essa série é gostosa. Bom, mano, olha só o que aconteceu aqui, gente. Eu acabei morrendo. Eu só escutei esse paulino aqui, ó. Pô, velho, paga um pau pra imitação de Creeper. Remove, remove. Galera, olha só que legal. Olha que legal. Eu terminei aqui, mano, o nosso córrego, velho. E eu coloquei pra desaguar bem nesse riozinho aqui e ficou muito lindo. Olha que perfeição. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês, velho. Vocês devem estar se perguntando. Delet, cadê a picaretinha do Atomic Disassembler, velho? Eu não quero mais essa picareta, mano. Porque essa picareta fez eu ficar um tempão arrumando a minha casa, galera. Porque, mano, vocês devem imaginar. Eu deixei ela no modo vem. E sem querer eu quebrei aqui, ó. Eu não vou nem falar, tá ligado? Eu vou mostrar porque eu printei. Eu printei essa desgrama, mano. E olha o que aconteceu com a minha casa aí, gente. Sério, velho. Eu fiquei arrumando a minha casa aqui. Eu terminei agora, velho. Ah, deixa pra lá. Eu vou voltar. Eu vou voltar a usar o Tinkers, mano. Porque eu fiz a espadinha aqui que dá looting. Ó. Falaram pra mim se eu colocasse lápis lazuli e ela vem com looting. Vem mesmo, velho. Looting 3, olha só. Sem contar o ataque damage, né? Que é 12 de ataque damage, velho. Muito bom, mano. Muito bom. E, galera, temos bastante imperialosofia aqui, velho. Olha só, 21, mano. Inclusive, nem estaque essa bagaça, velho. Estaque só aqui dentro, ó. Ah, galera. Olha só o que eu fiz aqui. Eu puxei uns cabos, mano, de computador, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse cabo aqui é do Refile Storage. E eu consigo ligar outra peça aqui, velho. Ou seja, ficou muito bom, mano. Ficou um PC lá em cima e outro aqui embaixo. E, bom, galera, eu tirei aquela porcaria que tava aqui, né? Aquela coisa feia, mano. Porque acabou o nosso petróleo, gente. Realmente acabou. E eu fiz bastante gasolina até, mano. Olha só. Cadê meus barris de gasolina? Não sei. Tô com 5 drones só de gasolina, mano. Cheio. Sem contar esses aqui, ó. Que tá pouquinho. Tá também com 13, ó. Tá com 33. E 8 de lava, mano. Mano, 8 de lava que eu tenho, velho. Isso é louco. E, galera, a parada é o seguinte, mano. Eu falei pra vocês que se o último vídeo pegasse 3 mil likes, eu ia soltar o download do modpack. E no momento que eu tô gravando, ele tá com 2 mil e pouquinho likes, galera. Então, se você não viu aquele vídeo, eu aconselho que você veja porque... E deixe seu like, mano. Porque eu vou estar podendo liberar esse download aqui. Eu falei que se pegasse 3 mil likes em tal horário, não. Então, ainda pode bater 3 mil likes e eu ainda posso liberar o download de All The Mods. All The Mods is... Rainho do mod. Olha! Um totó! Eita, pega. Pega a Bonnie Mil lá. Caraca, viado. Surgiu um cachorro do nada aqui, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Cadê? Cadê? Tá aqui. Tomara que é nosso. Tomara que é nosso. Ah, moleque! Vem cá, vem. Vem. Olha, galera. Best friend forever. Que da hora, velho. Amigos para sempre. Meu melhor amigo. Isso aqui também é muita amiga, meu. Ih, rapaz. Foi mal, mano. Escapou. Galera, deixe nos comentários o nome do nosso melhor amigo aqui da série. Cara, agora ele vai ser o mascote, velho. Vai ser o mascote aqui da série. Então, deixe os nomes. O nome mais legal vai aparecer aqui no vídeo, mano. O comentário vai estar aparecendo aqui no vídeo. Mas nada de comentário escroto, mano. Tipo, George Scrade e tal. Tá, deixa eu pegar ele aqui. Vou colocar ele dentro de casa. Vem cá, Totó. Você também sabe voar? Eu sei. Chupa, otário. Porque, amigo, a gente trata assim, tá ligado? Vem. Ele é mágico. Ele não sabe voar, mas é mágico. Ele tá no transporte, mano. Deixa eu filmar, gente. Isso, Totózinho. Fica aqui dentro de casa. Onde você tá indo? Ah, gostou do PC, né? Vai jogar Minecraft. Galera, eu fiz uma plantaçãozinha aqui de cenoura e batata, mano. Porque eu tô reproduzindo uns porcos aqui debaixo da minha casa. E batata é pra mim se alimentar, tá ligado? Com essa espada com loot 3 aqui, velho. A gente vai conseguir muita carne. Bom, galera. O que eu quero fazer nesse episódio de hoje, velho? Vai ser um episódio bem simples, galera. Porque eu quero trazer uns episódios um pouco mais complexos. Como foi o episódio passado. Que a gente mexeu com o PC do Refine Storage. E foi, tipo, uma maravilha, né, velho? Na moral, eu gostei demais. E esse episódio, galera, vai ser um episódio um pouco mais simples. Eu acho que vai ser até um pouco mais curto. Porque a gente vai fazer uma paradinha. Que é mexer com a ambientação do nosso mapa, galera. E nisso entra a questão dos biomas, mano. Vocês viram onde que eu moro, galera? Olha só pelo Ney aqui, mano. Olha a diferença da cor do bioma. E se a gente pudesse, galera, pegar, por exemplo, essa cor um pouco mais verdinha. E jogar ela aqui, ó. E eu acho que ia ficar um negócio bem legal, tá ligado? Porque, tipo, imagina um redondão gigante aqui só. Só verde mais claro, mano. Se bem que existe vários biomas que a gente pode roubar a cor deles, né, galera. Olha só esse aqui, que lindo. Mentira, mó feião, mano. Credo. Nossa, que legal, velho. Agora que eu tô pensando, galera, dá pra nós fazer umas áreas mais assombradas do nosso mapa, tá ligado? E colocar essas regiões aqui, mano. Que da hora, velho. E é isso que a gente vai fazer hoje, meus queridos amigos. Deixa eu voltar pra casa, mano. Porque tem bastante bioma também. Que a gente pode roubar a cor. Na Twilight Forest. Um xalala, um xalala, um xalala, um xalala, um xalala. Ô, caralho, eu entrei no Nether, velho. Não era pra entrar no Nether, não, mano. Ô, tá. Galera, o Apu, mano. O Apu é... O Apu tá dando altas ideias aqui pra nós fazer a nossa série aqui, gente. E ele falou, galera, que tem umas montanhas aqui no... Na Twilight, que é cheia de minério. Inclusive, eu andando por aqui pra me pegar umas cores de bioma, galera. Olha o que que tem aqui pertinho. Olha isso aqui, velho. Até parece uma nave espacial, mas não. Isso aqui é uma montanha redonda, gigante, cheia de minérios. Vamos lá dar uma olhadinha, mano. Até marquei um checkpoint aqui, ó. Bem no meio, bem no centro, velho. E, galera, mano, falar pra você. A Twilight Forest é um lugar bonito, velho. É um lugar bonito, mano. Eu preciso mostrar uma parada pra vocês. Que é um castelão de gelo que tem por aqui, velho. É lá, ó. É lá, mano. Vamos dar uma explorada aqui no abagação. Mano, o episódio de hoje é completamente diferente, velho. Eu só tô jogando aqui. O negócio é a gente mudar a cor do bagulho lá. Mas vamos dar uma explorada nisso aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Será que dá pra não roubar esses blocos aqui, velho? Eita, começou. Lá, 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 não, os gramas. Happy Feet aqui, velho. Só faltou o Biel aqui pra ser o amoroso do Happy Feet. Ora, a Aurora Block. Que da hora, velho. Tá, eu vou subir lá em cima, mano. Me falaram que tem um chefe. Olha os viados, velho. Tem um viado me olhando. Cara, que viadinho. Tá, eu não sei como funciona isso aqui, gente. Eu não sei... Olha que da hora as ovelhinhas, velho. Que que isso dá? Olha. Ah, é gelo. Caraca, que da hora, mano. Eu vou roubar essas ovelhinhas aqui, velho. Ah, mano. Eu precisava voltar lá em casa pra pegar meus bagulhos, velho. Fica aí, hein, ovelha. Não sai, não. Beleza, galera. Chegamos no topo aqui do bagulho, velho. Aparentemente não tem nada, mano. Vamos ver por dentro. Eu vou entrar por aqui, ó. Eita, pega. Que que é isso? Não dá pra me entrar. Ah, é protegido. Eita. Que da hora, tem um... Que isso? Ah, tem a portinha aqui, não tem? Ah, meu Deus do céu, corre. Peguei o que agora só, anão maldito? Tá, galera. Me dropou um livro aqui, mano. Talvez seja a receita de um bolo. Galera, eu acho que... Eu não consigo entrar nesse castelo porque esse aqui é o chefão. Eu acho que é o chefão de tudo, mano. Por isso que eu não consigo entrar. Eu preciso, na verdade, galera, matar todos os boys aqui da Twilight, velho. Galera, olha essa montanha cheia de minério, velho. Que coisa linda. Eu vou tentar entrar aqui dentro, mano. Pra mostrar pra vocês, velho. Como que é. Inclusive, tava vendo aqui, galera. Tem uns baús, velho. Dá pra nós, tipo, sei lá, lutear algumas coisas aqui, ó. Vim catar uns carvões aqui. Tá até dropado os carvões quando eu peguei direito, velho. Ó, achei que é a entrada do bagulho. Eita, pega. Eu esqueci que tá cheio de mob. Meu Deus do céu. Nossa Senhora! Vou morrer! Não! Morre, não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, meu Deus do céu. O que que eu fiz na minha vida? Meu Deus do céu. Como que eu vou recuperar esses itens, velho? Tá, galera. Vamos tentar recuperar os itens, mano. E a gente tem que fazer umas armaduras também pra gente. Porque como eu tô jogando agora no... Sem jogar no peaceful, velho. Olha o esquilinho. Galera, eu gostei da cor desse bioma, velho. Na moral, mano. É... O verde claro, claro. Chega a doer a vista, velho. Tipo, sei lá. Eu acho que vai enjoar fácil, mano. Tanto eu, quanto vocês. A few moments later. Tá, galera. A parada que a gente vai fazer pra conseguir coletar a cor de um bioma e pra outro se chama Biome... Biome Steff, velho. E é muito fácil de fazer isso. A gente faz isso aqui primeiro. Vamos deixar a guardadinha aqui. Agora a gente tem que fazer o cabo de obsidia. Pegando o sistema. E... Voilá! Tá feito, mano. Isso aqui é muito legal, mano. Porque olha só, galera. Eu quero coletar a cor desse bioma. Ele consegue pegar o bloquinho aqui, mano. E parece um cajado, tá ligado? Tipo, muito massa, velho. E eu vou lá mostrar pra vocês como que é, ó. Na verdade, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou jogar fora essa terra, né? E vou lá pegar o verdinho que a gente viu ali naquela hora ali, galera. Vamos pegar aquela cor verde. Vamos colocar aqui na nossa vida. Só pra nós ver se vai ficar legal. Beleza. Esse bioma aqui é um bioma de... Plains. Plains. É só um bioma legal aí. Tá, vamos colocar aqui. Nossa, eu tive uma ideia, velho. Eu posso pintar só minha montanha de verde, velho. Que da hora. Vou fazer isso aí agora, mano. Olha só, galera. Que massa, mano. A gente consegue pintar aqui, velho. E o melhor de tudo é infinito, velho. Não gasta. Não gasta, mano. É infinito, velho. Galera, olha isso aqui que da hora, velho. Ficou muito massa, velho. O topo da montanha é verdinho, mano. Olha, velho. Meu Deus, mano. Nasceu plantinha aqui onde não tinha. E aí, galera. O que vocês acham da nossa pintura, velho? Que merda, hein. Tá, vamos voltar lá na Twilight, galera. Vamos pegar aquela... Aquela essência daquele bioma, mano. E vamos ver como que fica aqui na nossa vila. Ô, caramba. Eu fui pro Nether de novo, velho. Eu preciso fazer um lugarzinho onde vai ficar esse portal. Beleza, galera. Olhem bem. Olhem bem. Pior que eu nem tirei de print pra fazer a tubinaio antes e depois. Ai, que desgrama. E aí, que desgrama. E aí, que desgrama. Beleza, galera, terminei de pintar Totalmente a nossa base aqui, velho Ficou bem verdinho, ficou bem gostoso de ficar aqui Falar a verdade, tirou todo aquele Tirou totalmente aquele verde escuro, galera Que já não tava tão agradável pra mim mais, mano Aí o que aconteceu é o seguinte, galera Tá vendo que tá bem bonitinho aqui, tá bem gostosinho Então, aqui já tá o maior verde escuro, mano Aí eu tava pensando, mano, o que eu posso fazer Pra separar essa parte dessa parte aqui Aí eu tive a brilhante ideia, galera De fazer uma muralha, velho Beleza, galera, fiz aqui outro negocinho do teaser Porque eu tô precisando fazer essa muralha de cobblestone, né Porque cobblestone eu tenho muita aqui na nossa query Galera, olha só esse aqui, mano Cobblestone bricks Ele simula tipo uns tijolinhos, cara Eu acho que eu vou fazer minha muralha com isso aqui, eu gostei Ok, gurizada do YouTube Primeiramente, mano, a gente precisa denominar Aonde que vai passar a nossa muralha, galera Ó, esse lugar aqui, eu queria usar ele pra alguma coisa Talvez dá pra gente... Tá, eu vou fazer a muralha daqui, ó Se a gente for usar esse lugar aqui A gente passa a muralha em volta de tudo isso aqui de novo E outro, eu quero fazer a muralha bem grandana, galera Nossa, vai ficar muito massa, mano Porque... Eita, dropei um aqui Vai ficar massa, galera Porque, tipo... Agora... Vai ficar uma parede muito cinza, tá ligado? Mas o que dá pra gente fazer pra diferenciar isso aqui? Fazer umas torres de vigia Estilo essa aqui, ó Só que fazer uma aqui, outra aqui assim Outra aqui assim E intercalando, tá ligado? Na verdade, eu acho que eu vou contar 15 blocos de altura Essa muralha, hein? 15 blocos é muito, velho Galera, isso aqui vai ficar muito massa, velho Vai ficar muito massa, galera Porque a muralha, ela vai acompanhar a caída do terreno Não vai ficar, tipo, um negócio reto Quadradão, tá ligado? Não, vai acompanhar a caída do terreno Isso aqui vai ficar muito divertido, cara Depois dá pra gente fazer um episódio Só trabalhando nas torres de vigia Galera, tô passando aqui no meio desse Fatime Leste, mano Pra conversar um pouquinho com vocês Pra explicar mais ou menos o que que tá acontecendo ultimamente E pra vocês ficarem um pouco mais ciente, tá ligado? De quem que é o deletinho por trás do vídeo Bom, galera, ultimamente tá bem complicado pra mim fazer os vídeos, mano Porque eu estudo à noite, né? E é o terceiro ano do ensino médio E tá bem complicado, tá ligado? Eu sei que um dia a gente fala Ah, mas faculdade é mais complicado Cala a boca Cala a boca, tá ligado? Mas, mano, tipo Tá complicado Porque eu estudo à noite E é o último ano E eu já notei que Por ser o último ano Tá muito mais puxado Do que o primeiro e o segundo, entendeu? Porque, né, olha só, mano A gente chegou em 117 mil inscritos, velho Eu nunca imaginei Galera, eu nunca imaginei É lógico que a gente vê o canal crescendo A gente começa a imaginar Mas eu lembro de 4 anos atrás, velho Que Eu tava começando no YouTube E eu tinha uns 4 mil 3 mil inscritos Eu lembro dos meus primeiros mil inscritos, velho Só pra vocês terem noção Eu lembro E eu fiquei mó felizão, velho E eu não pensava que um dia eu ia ter 100 mil, velho Eu falava, mano Tipo, vai ser algo impossível Praticamente, sabe? Tipo Tá no lugar desses youtubers Que eu assistia hoje, entendeu? E quando chegou, galera Essa parte do meu canal, mano Que dele crescer E pegar mais de 100 mil pessoas Eu não imaginei que ia ser bem mais difícil, entendeu? É bem mais difícil do que eu pensava, na verdade Porque cuidar de um canal, galera É muito trampo, velho Tipo Às vezes você faz um vídeo todo Todo Bonitinho, sabe? Todo editadinho E você posta E não pega tanto de views que você queria, sabe? Não pega o feedback que você queria Poderia até pegar, tipo 5k de visualizações, galera Mas se pegasse um número bom de likes, sabe? Já valeria todo o esforço, mano Só pra vocês terem noção Agora Você posta um vídeo E o vídeo já não vai muito bem Ainda por cima Não tem um número de likes Adequado Pra visualização, sabe? É meio decepcionante, tá ligado? Mas eu sou o The Net Valley, mano Eu não desisto, entendeu? Eu não desisto E meu canal pode estar caído Pode estar caidão Que eu vou continuar postando meus vídeos Porque é isso que eu gosto de fazer E eu não vou parar Só porque as views diminuíram um pouco Por isso que eu resolvi, galera Mudar o conteúdo do canal Mais ou menos, né? Postar mais modpack Porque modpack é um negócio Bem divertido, velho Eu vou falar pra vocês Se eu tivesse me esforçado antes Pra aprender sobre modpack Talvez hoje eu seria bem Eu acho que eu seria bem pró, tá ligado? Nos modpack, mano E eu tô me divertindo muito Gravando essas duas séries, né? O Perdido no Espaço E o All The Mods E tá muito divertido pra mim, galera E tipo Eu faço com o maior gosto, tá ligado? Então, eu queria aproveitar Essa time lapsezinha aqui, né? Pra pedir o like de vocês Porque se vocês não deram like O YouTube vê que Ah, vocês estão ligados, né? Vocês já escutaram isso aí No canal de muitas pessoas E é verdade, galera O YouTube não divulga, mano Então se você puder Deixar seu like aí, galera Vai ajudar demais O Delete Valley aqui, mano E é isso aí, galera Fiquem com a time lapse aí Não sei se já deve ter acabado Porque eu falei demais aqui E volta o delete do vídeo Galera, terminei de fazer aqui a muralha, mano Olha só Na verdade eu não terminei de fazer aqui atrás Que eu não sei como que eu vou fazer aqui ainda, né? Igual eu falei pra vocês Mas ela fecha aqui E fecha aqui, ó Inclusive daqui, galera Que eu vou fazer a passagemzinha Pra mim ir pras torres, tá ligado? De vigia, ó Então a gente vai fazer Todo esse caminho aqui Chegar aqui nessas calçadinhas, tá ligado? Enfim, galera Tava terminando de colocar aqui Todos os bloquinhos na lateral, mano Pra gente fazer aqui na sua Onde a gente vai ficar andando Pra ficar Pra vigiar, né? Nossa, pior que Será que não tinha como colocar Uns guardinhas aqui, tá ligado? Acho que aqui não tem, mano Só se a gente colocasse o custo NPC, velho Dava pra colocar uns guardinhas Aqui na torre, assim Vigia na vila Mas olha só, galera Eu ainda preciso fazer A parede do outro lado, mano Só que isso aqui vai dar um trabalho Eu vou deixar pra fazer em off, mano Eu tava querendo finalizar Esse episódio com o que, galera? Eu vou aproveitar Que eu tenho muita pedra Eu queria fazer o portal Da Deep Dark, mano Porque eu fiquei sabendo Que lá tem muito minério Muito E eu queria fazer uma query lá também Olha só que legal, galera Eu coloquei aqui a crafting table, mano Essa crafting table Ela consegue pegar os itens do baú Mano, é mó bonito Esse bloco aqui, velho Dá pra gente colocar na muralha Galera, fiz muita pedra compactada aqui, mano Véi, na moral Acho que dá pra nós guardar Todas essas pedras no sistema, mano Porque cada packzinho desse Na verdade, cada uma pedra tem nove Aqueles 3k de bloco, galera Eu comprimi mais uma vez Ou seja, olha só Agora se transformou em 400 blocos, mano Deixa eu ver quantas pedras tem aqui Mano, em um bloco tem 81 pedras compactadas, velho Cê é louco Olha só, galera Fizemos aqui o portal da Deep Dark, mano Esse portal aqui, galera Ele é cheio de minérios E eu quero ver qual query consegue catar mais minério A query lá na Twilight Forest Ou a query na Deep Dark E aí, galera, o que vocês acham que catar mais minério, mano? Vou colocar essa Deep Dark aqui mesmo, mano Nossa, que bloco bonito, velho Vamos lá pra lá Vamos ver O legal é que a gente voa, tá ligado? Não tem graça nenhuma mais a Deep Dark Nossa Senhora Meu Deus Caraca Opa, calma Não posso me perder aqui, não, velho Já me perdi, na verdade Eita Como que eu vou sair daqui? Meu Deus Ah, escuridão Morri Eu esqueci que a escuridão mata Meu Deus Nossa, vamos resgatar esses itens aí, velho Caraca, velho Eu esqueci que... Na verdade, eu nem sabia que a escuridão matava Ah, eu tô casinha Ah Galera, o legal da Azinha, mano Quando eu coloco ela no inventário Eu deixo ela aqui, ó E o legal é que quando eu morro ela ainda continua aqui Isso aqui é muito bom, velho Nossa, galera Eu tô vendo aqui, ó Acho que dá pra nós fazer uma farm de mobs aqui, hein, mano O que vocês acham? Bom, galera Esse vídeo que era fazer um vídeo bem simples até Acabou ficando um vídeo bastante completo, mano A gente fez aqui, ó Uma muralha gigante, mano Não ficou uns bagulhos mais bonitos Não ficou muito bonito no mapa? Nossa, pior que ficou lindo sim, mano Olha só a muralhona, velho E o castelão nosso aqui em cima, velho Que da hora Bom, galera Mas é nesse espaço aqui que eu quero construir o meu reino, mano Com várias casinhas, várias máquinas Cada casinha vai ter sua utilidade de máquina Vai ficar um negocinho bem da hora, gente Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, deixa o like, mano E é isso aí Eu te vejo no próximo episódio Um grande abraço Falou Fui! 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 Fui!